Pessoal, vamos falar sobre o comércio de certificados de vacina falsos por aí, hein? A atividade está florescendo por aí. Essa notícia foi sugerida por índio vendedor Miguel Leite e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, né? Então, olha que coisa, hein? Teve uma reportagem aqui no Bom Dia Rio, aqui outro dia, que mostrou o pessoal vendendo o certificado de vacinação falso, né? Aí, lógico, o pessoal da Globo aqui ficou em júria. Nossa, como pode fazer um negócio? Deus, que coisa absurda! Nossa Senhora, como pode e tal? Enfim, é lógico, no final das contas, isso ainda está funcionando ainda, né? O cara está lá vendendo ainda as coisas. Parece que teve uma ação da polícia que prendeu algumas pessoas, mas, no final das contas, se você for lá na Uruguaiana, meu amigo, você acha ainda para vender? Tem um monte de lugar. Tem gente vendendo no SUS também, que você pode ir lá dar um dinheirinho e vai e cai no registro mesmo lá do SUS, né? Sem encontrar outras formas que o pessoal tem encontrado por aí de burlar esse troço, né? Na verdade, é a seguinte, né? Todo mundo sabe que esse negócio de passaporte de vacina não está servindo para nada. Se os vacinados podem pegar a doença, podem transmitir a doença, então que diferença faz esse negócio de certificado de vacinação, né? Aqui no Brasil está isso ainda, na Europa também tem aumentado o mercado dos certificados de vacina, mas lá também está ficando mais caro, porque é maior a procura desses certificados, né? Aqui no Rio, por exemplo, a prefeitura proíbe você de ir no cinema, de ir em alguns lugares, se você não tiver o passaporte de vacina. É a mesma coisa na Europa, uma série de lugares você é proibido disso, se você não tiver o passaporte de vacina. Mas o que está acontecendo, na verdade, é que o pessoal não está comprando muito essa ideia, não, né? E felizmente o que a gente está vendo é uma reversão desse tipo de coisa. Por exemplo, na Inglaterra, na Irlanda, na Tchecoslováquia, desculpa, na República Tcheca, já houve a reversão dessa medida, ou seja, não estão mais exigindo passaportes para entrar nos lugares. Mas a ideia na Inglaterra era a mesma aqui do Rio, né? De você não poder entrar em determinados ambientes fechados, precisava mostrar o passaporte de vacina. A gente já falou sobre a proposta, sobre a promessa do Boris Johnson de acabar com todas essas medidas de pandemia, né? Agora, e uma das medidas que ele encerrou foi justamente essa. Não está mais pedindo o passaporte de vacina. Tudo leva a crer que a tendência é isso se espalhar para o resto do mundo, realmente você acabar com essa medida. O que tem ainda de pressão favorável a isso é justamente do pessoal que está vendendo vacina, né? E tem muita gente que realmente ganha muito dinheiro com esse negócio de venda de vacina. Vamos torcer para esse pessoal não ganhar essa decisão no final das contas. Ou então, pelo menos, se serve de consolo. Se continuarem com essa medida, olha só, é mais todo um mercado aberto, mas todo um livre mercado que se abre aí para as pessoas, né? Comprovante de vacinação falso, olha que coisa. E o pessoal não se dá nem ao trabalho de fazer um negócio bonitinho, bem feito, porque afinal, a verdade é que a maior parte dos comprovantes de vacinação é mesmo muito tosco, né? Um papelzinho ali com carimbo qualquer, então meio que nem faz diferença no final das contas, né? É lógico que isso ia acontecer e, enquanto tiver essa medida absurda e sem sentido, vai continuar tendo passaporte de vacina falso por aí, pode ter certeza. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.